Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim que estejam todos muito bem sejam bem-vindos ao canal se você ainda não me conhece eu sou a Lori e hoje eu vou fazer aqui com vocês gente essa receitinha de pão que tá maravilhosa olha só isso gente olha esse pão que maravilha bem fofinho olha que pão macio muito fácil de preparar e delicioso vale muito a pena você ficar até o finalzinho do vídeo se você gostar clica no botãozinho gostei deixa aquele joinha que me ajuda muito se ainda não está inscrito no canal se inscreve ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo bora lá preparar essa delícia pessoal aqui em uma tigela eu já coloquei um ovo é o ovo inteiro tá 3 colheres de sopa de açúcar vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo e agora aqui ó 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente e tirar aqui vou acrescentar também um pacotinho de fermento biológico aquele seco tá de 10 gramas e 400 ml de leite morno esse leite tem que tá só morninho não pode estar quente porque se tiver quente você mata o fermento agora vamos misturar tudo muito bem até que esteja bem agregado aqui todos os ingredientes agora depois de misturar tudo vamos colocar uma colher de chá de sal vamos continuar aqui misturando e aos poucos vamos colocando a farinha de trigo serão aproximadamente 700 gramas de farinha de trigo tá pode ser que seja mais então você já fica com um pacote aí do seu lado deixa eu pegar aqui do outro lado que é mais fácil para ir colocando nós vamos colocando aos poucos e misturando por enquanto vamos misturar com a colher mas daqui a pouco vai ter que ser com as mãos pra cá pra cá a atual aqui eu misturei o máximo que deu para misturar com a colher. Agora vai ser com as mãos mesmo, tá? Então vamos pôr a mão na massa aqui agora. Ó, então eu fui colocando farinha de trigo misturando até que você perceba que ela já não está mais tão grudenta, não está sujando tanto seus dedos, tá? Agora, ah, tome muito cuidado para não colocar excesso de farinha de trigo e deixar a sua massa dura. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui. Vamos dar uma espalhada assim e vamos colocar a massa aqui em cima e vamos sovar essa massa. Ó, vamos colocar aqui e agora, pessoal, nós vamos dar uma sovada aqui nessa massa até que ela fique uma massa bem lisa e macia, tá? A massa não pode ficar dura, tá bom? Então, pessoal, ó, 10 minutinhos de sova e eu já tenho aqui, ó, uma massa bem macia, lisinha, ó, tá lisinha e macia. Não deixe sua massa ficar dura, tá? Não vai colocando farinha de trigo para que ela fique dura, ó, tem que ficar bem macia. Olha que massa bonita e gostosa de trabalhar. É bem fácil de preparar. Agora eu vou voltar essa massa aqui para a tigela. Deixa eu dar uma modeladinha aqui. Vamos cobrir com um pano e deixar descansando por 30 minutos. Então, aqui, ó, pessoal, já passaram os 30 minutos. Olha que massa, gente, como cresce. Dá só uma olhada. Agora nós vamos modelar os pãezinhos, né? Você modela da maneira que você preferir. Você pode abrir a massa e fazer tipo rocambole ou você pode fazer como eu vou fazer agora bolinhas. Fica ao seu critério. Aqui, ó, eu já tenho uma forma untada e enfarinhada. Eu vou fazer as bolinhas e vou distribuir aqui nessa forma. Aqui é bem simples, ó, pessoal. Eu pego um pouquinho aqui de massa, ó, aí eu venho aqui, dou uma sovadinha assim, ó. Bem simples, não tem erro. Mas, como eu disse, você modela do jeito que você quiser. Depois eu faço aqui a bolinha, ó, e vou colocando as bolinhas uma do ladinho da outra. Bem fácil. Então, aqui, ó, pessoal, já modelei as bolinhas. Agora, vou cobrir de novo com um pano e vamos deixar agora descansando por 40 minutos. Então, pessoal, já se passaram os 40 minutos que eu deixei aqui descansando, vou tirar aqui o pano. Olha como cresceu, gente! E agora, eu tenho aqui uma gema de ovo e eu vou passar um pouquinho de gema de ovo em cima de todos eles e vamos levar para o forno. Então, aqui, ó, pessoal, já pincelei a gema em todos os pãezinhos. Vou agora levar para o forno, forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos ou até que fiquem bem douradinhos. Já, já eu vou. Então, pessoal, passaram-se os 40 minutos. Eu acabei de retirar os pãezinhos do forno. Olha que lindos que estão. Eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês como fica fofinho. Uma delícia! Olha só, gente! Vou tirar assim, ó, para mostrar para vocês que maravilha que está esse pão. Hum! Gente, isso aqui agora, ó, com cafezinho da tarde. Olha só, gente! Que pãozinho maravilhoso e super fácil de preparar. Está tão quentinho. Olha! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só! Que massa, gente! Olha que pão fofíssimo! Macio e delicioso! É isso, pessoal! Espero muito que tenham gostado dessa receitinha de hoje. Esse pãozinho maravilhoso, tá? Não esquece, se você gostou, clica no botãozinho gostei e já deixa aí para mim o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!